aprendendo com as formigas uma matéria sobre onívoros elas estão tão aceleradas assim porque vai chover muito então elas sobem sobem com muita pressa buscando seus ovos olha só vou explicar certinho como que isso funciona eu sou o talis das ervas o autor do canal segundo os mais velhos pela minha ciência vista atualmente também as formigas quando sobem é porque vem chuva e vai desestruturar a casinha no chão que elas fazem então elas sobem as que descem vão buscar os filhotes os ovinhos as que sobem vão subindo com os filhotes então aí nessa subida aqui ó elas vão pra lá para um lugar de muita segurança onde elas vão construir outro ninho dentro das lajotas e aí de acordo com a chuva elas ficam abrigadas lá em cima carregam alimentos e depois que a chuva passar que o sol voltar a esquentar em cima elas tornam descer e se abrigar no solo novamente essa é a ciência aprendendo com as formigas muito obrigado